Cidade inteira, espero que vocês gostem, tá bom? Deixa o like, se inscreve aqui no canal que é importante, ativa o sininho, tá? Não esquece, beleza? Pra quem não me conhece, sou o Pedrão Sanfoneiro, beleza? Então bora pro vídeo! Cidade inteira do Gustavo Lima, espero que vocês gostem, tá certo? Essa voz tá estourada no momento aí, todo mundo tocando. Bom, ela tem um iniciozinho de piano ali que você pode fazer na sanfona, Que é uma, vou fazer aqui ó E tem a pegadinha de forró aí, certo? Então começando aqui é o seguinte, ó, você vai fazer essa chamada aqui ó Ó, em sexta, pegando aqui ó Mi com dó sustenido Si com ré O lá com o dó sustenido Sostenido com si Fá sustenido com lá O mi com o sol sustenido E vem aqui pro fácil sustenido Então ó Essa chamadinha de piano aí, que você pode fazer na sanfona, fica bacana também como introdução Tá? Fica a dica pra você aí Tá? Agora ó Fá sustenido, sol sustenido, lá Sol sustenido Dó sustenido Duas vezes, tá? Agora ó Mi Dó sustenido Si Mi Dó sustenido Tá vendo? Duas vezes ó Voltou Voltou Tá? Então é basicamente isso, é bem de boa mesmo, bem facinho Tá certo? Então mais uma vez aqui repetindo Fez a chamadinha lá Fá sustenido Tá vendo? Aí, o que acontece? Você pode fazer uns clichêzinhos pra você poder enfeitar, né? Tá lá Ó Tá vendo? Pode fazer pra deixar um pouquinho mais, né? Mais enfeitadinho Fica ao seu critério Ok? A base pra pegar a música Ela começa bem lentinha, fácil em menor Ré Lá Dó sustenido Menor Tá? Aí, aqui vai ao seu critério Qual inversão você quer utilizar Se você quer pegar o Fá sustenido menor aqui Quer pegar ele aqui Né? Porque tudo varia Vou dar um exemplo Aqui eu tô pegando o Fá sustenido menor Aí eu pego o Ré aqui nessa inversão Lá natural Dó sustenido menor Se eu pegar aqui, ó Vendo que já mudou a inversão Se eu pegar aqui, por exemplo No... No Fá sustenido menor Aqui Ó, já mudei Então assim, você pode Na hora que você estiver sempre tocando alguma música Você está ali Querendo tocar e tudo mais É sempre vamos definir Qual vai ser as passagens Qual vai ser as notas Que você vai utilizar ali Se você vai usar natural, primeira, segunda, inversão Se você vai utilizar Uma inversão diferente Então assim, tudo isso Você tem que ver antes Se for tirar ali na hora Você vai virar uma bagunça, você vai ficar caçando nota ali E fica um horror Então, dica Sempre tenha uma boa Inversão, um bom cadinhamento Na música pra você poder improvisar Tirar frase Isso é muito importante Ok? Então eu vou utilizar a que eu uso aqui, que é fácil ter no menor Ré aqui Pego lá aqui Dó sim menor aqui Ok? Pra mim é mais fácil Ok? Então, aí depois ela começa com uma Dóquio, a bar chão Dóquio, a bar chão Então essa base aqui você vai pegar ela devagarzinho Tá vendo? Depois vai acelerando Ok? É uma dica que eu te dou mais devagarzinho Tá bom? Aqui no baixo se você quiser fazer Tá então Fá Seno Menor Vai ver não? Aí pega o Ré Lá Dó Seno Menor Então assim, o Fá Seno Menor tá aqui O Dó Seno Menor tá até em cima Então já tem uma dinâmica de onde o dedo vai passar Tá? Então você vai trabalhar só A jogada de um pro outro Tá vendo? Tchau! Tchau! Tchau!